Desafio você a mostrar o rosto Depois de muito tempo com o canal, muitas pessoas pedindo, falando FG, quando você vai mostrar o rosto? Nossa, você já tem 100k, já tá na hora de mostrar o rosto Você não vai mostrar o rosto nunca Eu decidi Agora é a hora de eu revelar o meu rosto Antes de revelar meu rosto, eu queria lembrar todo mundo que Água mole, pedra dura, tanto bate Eu não lembro o resto, desculpa Cuidado Então se preparem pra ver o meu rosto 3, 2, 1 Para, 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 para Para tudo aí Desafio você a se desafiar Tá, eu me desafio a fazer um desafio Desafio você fazer uma casa Tá bom Aqui é onde a gente guarda os itens da casa Aqui é o tetinho Aqui é a porta, porque a gente não tem madeira Aqui vai ter uma janelinha, porque eu gosto de janela Gosto de ter visão das coisas Aqui vai ser assim Ai galera, ele veio pra ilha Vamos tentar matar ele, rápido, calma, calma Sem morrer, sem morrer Tomara que ele sobreviva Sobrevive, vai, sobrevive, por favor Boa Pera, não me mata, não me mata Calma Deu trabalho isso Calma Calma Acho que aqui não Aqui eu quero deixar uma decoração mais fofa Aqui ó, deixa a xadrezinha, vai Uou Que casa top Meu Deus do céu Credo Vamos fazer tumblr na nossa casinha Vai galera Vai, foto tumblr Vamos fazer uma foto mais tipo Arquiflash, sabe Tipo mais Uh, guerreiro, ó Tumblr, né galera Ah não, acho que a gente tá numa moda que não precisa muito de roupa, né Vamos ser mais vulgar Vai, mais selva Pronto, bem tumblr É, desafio concluído Bom Acho melhor a gente ficar um momento um pouco mais tenso Que tá na hora da gente finalmente revelar o rosto Como eu falei no começo do vídeo Era pra vocês assistirem até o final E darem o like Que era muito importante Então agora eu preciso que todo mundo Comente Pão de forma Pra gente mostrar o rosto Vai ter que ter um seguinte desafio Pra vocês Porque é o seguinte Eu fiz dois vídeos de desafio E eu fiz todos os desafios que vocês mandaram Então Vocês tem que fazer o meu desafio Pra eu dar o prêmio pra vocês Não é um desafio fácil não É o desafio Se esse vídeo bater Incrível E aparentemente impossível 15 mil likes Eu revelo o meu rosto A LG Não vai pegar Essa é a ideia Ser uma meta muito difícil Então Todos vocês Tem o trabalho De divulgar o canal Pra todos os seus amigos E quem não for seu amigo Também você vai divulgar o canal E assim vai fazer Pegar a meta Então Eu vou trazer Um vlog Pra vocês Um vídeo de Facebook Se vocês escolhem Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de desafios Vídeo todo dia no canal Às 11 E pouco E pouco da manhã Se inscreve aí Ativa o sininho Comenta de pão de forma E é nóis E falou e oba É né É